A Record Goiás teve acesso ao depoimento de um dos presos durante a operação Larápios. No vídeo, o suspeito conta como ele e os parceiros de crime agiam. Às vezes está só eu mais um, às vezes está eu mais três. Mas sempre a pessoa só pega sem agressão? Sem agressão, sem paca, sem nada. Sempre observavam as vítimas antes de cometer o furto. Pra agir, como é que vocês vão combinar? No olhar. No olhar você já combina? É, oi. Então vocês já tem técnica de só de olhar já sabe? Olhar, a pessoa só de olhar já sabe. É como fazer um... Só de olhar aqui, de olhar, não sei. Um circuito de segurança da região da 44, em Goiânia, mostra uma dessas ações. Eles fingem que vão embarcar no ônibus, empurram a passageira e ali furtam o celular. Reparem na agilidade dos criminosos que voltam para a parada de ônibus como se nada tivesse acontecido. E dá pra fazer quantos por dia? Um dia bom, dá pra fazer quantos? Ah, eu não posso, aí eu não sei. O máximo que o senhor já fez no dia? Eu? É. O dia que eu já ganhei foi de R$ 180,00. Um dia? É. E o dia fraco dá o quê? Não, não sei. Os criminosos agiam sempre nos mesmos lugares, em pontos de ônibus e também nos terminais. Aproveitavam o cansaço do trabalhador ou até mesmo a distração das pessoas quando iam embarcar nos veículos, nos ônibus, para conseguir agir e ali furtar não só os celulares, mas também carteiras com dinheiro e documentos. Eles chegavam nas filas, formavam ali um grupo, um trio, às vezes participando mulher, mas muitas das vezes só os três homens. Um empurrava, outro tirava a carteira e rapidamente já repassava para o outro, saia, às vezes nem embarcavam dentro do ônibus. Até nos chamou a atenção que um dos criminosos durante a oitiva, ele mesmo criticava que os telefones celulares que eles subtraíam seriam telefones muito baratos, uma vez que as vítimas seriam pobres, que utilizavam o transporte coletivo. Então eles falavam que seriam celulares no valor de R$ 150,00, R$ 200,00 e na revenda o valor seria menos da metade desse valor aí. A Operação Larápios teve início depois que uma vítima em Aparecida de Goiânia procurou a polícia. No final do mês de outubro do ano passado, uma vítima nos procurou aqui na delegacia com sua família. Ela havia acabado de ser furtada no interior do transporte coletivo, numa linha de ônibus aqui em Aparecida de Goiânia. A vítima ficou assustada porque além da perda do extravido, da subtração do celular, não se sabe ao certo ainda como, ainda estamos investigando, como esses criminosos conseguiram fazer transações bancárias utilizando-se desse celular dela. A partir de então, nós começamos a rastrear todas as ocorrências relacionadas a furtos ou roubos de aparelhos de telefone celular na região e fizemos um contato com as unidades de inteligência, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A partir daí, nós conseguimos traçar mais ou menos o norte e chegamos a uma dezena, pelo menos, de indivíduos suspeitos que atuavam na região. Com algumas imagens e monitoramento e as abordagens feitas pela Polícia Militar, principalmente na região dos terminais, onde eles instalaram um batalhão de terminal, isso nos favoreceu. A vítima retornou à delegacia, fez o formal reconhecimento dos três e de um deles a gente tinha os dados, uma vez que ele fez a transferência bancária para o seu próprio nome. Os presos têm entre 38 e 49 anos, todos velhos conhecidos da Polícia. Um dos criminosos era daqui da região de Aparecida de Goiânia, outros irmãos dele também já tinham registros similares, mas os outros dois vieram de Minas Gerais e já vieram de Minas Gerais porque já sabiam que estavam sendo procurados. Desde o ano passado, eles já tinham conhecimento que eles estavam sendo investigados e eles já estavam com o plano de se mudar para o norte do país. E isso nos chamou atenção. Perguntei por que a razão deles quererem ir para o norte do país. Eles afirmaram porque lá eles ainda utilizam-se muito de moeda em papel, em espécie, moeda física. E que isso para eles seria melhor, daria um rendimento um pouco maior, uma rentabilidade maior para a atividade deles. As investigações seguem para identificar outros integrantes da quadrilha. Foram feitas algumas prisões e apreendidos alguns aparelhos com eles, inclusive alguns instrumentos que eles utilizavam para o furto, umas bolsas e etc. Mas nós já temos identificados pelo menos 10 pessoas ou mais que participam desse tipo de crime. A gente sempre pede para que realmente a população procure a polícia e registre ocorrências sempre que suspeitar de ocorrências do tipo ou que sejam vítimas de furtos ou roubos de aparelho de telefone no celular.